Fala galera, bem aqui de volta, caras e bom Novamente aqui mais uma play de Naruto Ultimate Ninja Storm 4 A versão completa com todas as DLCs E tal aí pra vocês Primeiro Antes de mais nada, eu já falei isso aqui Antes, vou falar novamente Eu tô soltando esses vídeos uma vez por semana Toda quarta-feira, meio-dia Se vocês quiserem mais vezes Por semana e tal, deixem nos comentários A gente vai adaptando, não tem problema Demorou? No vídeo passado foi Campo de Batalha, parte 2, dos garotos, parte 2 E também E também No Inferno Hoje vai ser A Taca Vila da Folha Aí o Mondo Escuro como Bril Vai ser esse, também vai ser A Batalha se Intensifica E também será Campo de Batalha O Poder do Taca Serão esses dois aí que a gente vai Esses três aliás, é dois e meio Que a gente vai dar uma conferida Hoje, então primeiro o Mondo Escuro como Bril Vou mandar mais uma Conferida novamente Como eu falei, eu jogo pelo PC Tô jogando pelo PC Tô jogando pelo Através do PC Mas com o controle de Play 4 Aqui, tá ligado? No cabo USB Tô conseguindo jogar de boa, tá ligado? A coxina aí O que? A o que? O que? O que? O que? Bom dó, velho. Ela aparece, vai dar toda aquela treta. Minato vai, sei lá, uma parte nele e uma parte... ...no NARUTINHO. Aí, olha o padrinho aí. Padrinho é brabo, fi. Confiante, maluco, hein. Bichão é confiante, velho. Eu vou dar a jogagem. Ah, eu sou o óbito, eu achei que eu era o... Eu achei que eu era o... Eu sou o homem mascarado, eu não sou o Minato. Eu achei que eu era o Minato, velho. Minato tá me dando trabalho, velho. E aí, eu sou o Minato. Mano esse jutsu é muito fraco Eu tô pra tomar o sarrafo também Hum Olha eu não consigo acertar ele com o ninjutsu Aí sujou Não tenho mais É eu ia falar não dá pra ficar esperando Vou ter que ir pra cima Interessante essa batalha Minato entendeu a técnica A questão dos segundos que ele tem Agora vai ter que procurar Voltar Tem a questão da cube Interessante essa batalha Aí tem esse aí Eu falei que faríamos um monte de curcumbreu Faríamos também A batalha se intensifica E também Cube de batalha Agora Eu vou então A batalha se intensifica Ah voltou pra Passo foto É muito feio isso Ah não véi foto com Pra esse bagulho de fundo É Eu falei que faríamos um monte de curcumbreu Aí tem que ter que ser Esse Hazen friquinha é brabo velho Vai tomar o Hazen então pra ligar a mão desse trouxa E aí 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 já era fi Não vai aguentar mais não Vou terminar com esse golpezinho aí Só pra você Agora não me pergunta como eu fiz ele porque eu não sei como eu fiz esse golpe não Foto com música no fundo Música aqui não é música né Tipo é o diálogo Mas só a imagem Ah mano A animação Pô legal mas Caramba E aí 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 Esse combão aí é bravo Vai ter outra treta aí? Não. Acho que agora eu vou voltar para a batalha inicial aí, é só que agora nós vamos de Ao campo de batalha, eu vou poder de ir para aca Ah, droga F Infelizmente nessa, você não deu muita sorte não A vida dele Nossa, foi para essa hafre mais De novo, velho Cai no meu golpe duas vezes, mano Agora eu estou irritado com você, bicho Nossa Ah, ativou o modo Senju Não, não, não Ah, eu tava fora do campo de visão Ah, eu tava fora do campo de visão Ah, eu tava fora do campo de visão Ah, o Shiremo é brabo, hein? Não que o tubiremo não seja, também é, né? Mas o estilo madeira é menos conhecido que o suiton Olha isso, velho Ficarei de assustado, nenê? Atau 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 Já era esse é do Tensei Lutinha boa, hein, fi? Vale o que for lutinha boa Gostei de ver, cara Lutinha decente Atau 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 Não que seja Zoada Fica clichê Ah, da hora se ele Bom, e hoje é isso, né, rapaziada? Hoje aí com A batalha se intensifica e também a batalha é pior E também com o campo de batalha, muito que bem, muito que bom, muito que bom, muito que bem, no próximo vídeo a gente traz esse rogito de 10 causas, demorou? Enfim, estamos juntos, espero que você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no canal, like, beijo e compartilhar o papo de sempre.